Agentes da Guarda Municipal prendem uma dupla suspeita de furto à loja no Mercado Central de Aracaju. Marcos Couto, na cena. As duas mulheres suspeitas de praticar furto em uma loja no Mercado Central de Aracaju estavam sendo investigadas pela GM de Aracaju. E foi a equipe do Supervisor Santiago que conseguiu localizar essas duas mulheres que em seguida a vítima, a proprietária da loja, apontou as duas mulheres como principais suspeitas de terem furtado vários produtos em sua loja, como explica o Supervisor Santiago. Estavam fazendo patrulha preventiva aqui no... Tivemos uma questão com áudio aí, como vocês viram. A gente vai tentar resolver para voltar com essa informação. A gente vai tentar resolver para voltar com essa informação.